Somos da mesma pele, ai, ai, eu já nem sei quem sou Penso em ti tantas vezes, ai, e nem sei se é amor Toco na tua pele, ai, ai, somos da mesma cor Eu não sinto que é ferida, mas sei que há uma dor É por estar em pedaços de não poder juntar Um amor que transborda e que não vai formar Um pedaço de quadro que eu quero pintar Mas eu não te vou largar, eu não te vou largar A mão, não, 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 não Eu não te vou largar, eu não te vou largar A mão, não, 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 não A mão... A mão... A mão... A CIDADE NO BRASIL